Você é incrivelmente forte e rápido. Sua pele é pálida e muito gelada. Seus olhos mudam de cor. E às vezes você fala como se... viesse de um outro tempo. Você não come nem bebe. Você não sai no sol. Quantos anos tem? 17. Há quanto tempo tem 17 anos? Muito tempo. Eu sei o que você é. Diga. Vampiro. E está com medo? Não.